Jornal agora é sério, corre com nós, o corre de nós, segue a obra na rua Adib Miguel Radade, no Jardim das Palmeiras. Olha só, já foi efetuado aí as guias, sarjetas e a pavimentação vai acontecer em breve. Nessa rua não vai ser o asfalto, vai ser o sextavado na verdade, né? Aqui não tem asfalto, vai ser aquele outro, o sextavado. Portanto, tá aí ó, rua no Jardim das Palmeiras, a todo vapor, pavimentação da rua Adib Miguel Radade, Jardim das Palmeiras.